Bom dia, caros jornalistas, muito bom dia, prazer estar aqui com vocês. Não vejo a hora de estar presencialmente, mas o que nós podemos fazer agora é transmitir conteúdo para vocês na ferramenta que nós estamos utilizando aqui. Realmente desejo que todos sejam bem com vocês, com as suas famílias, com seus amigos, e que a gente consiga fazer um bom debate aqui sobre os resultados da indústria automobilística. Eu queria agradecer também a todo o time da Anfábia, que estão nos bastidores dessa coletiva, na preparação das informações, o pessoal de economia, de estatística, o pessoal da comunicação, o pessoal de IT, e os vice-presidentes que também trabalharam nessa coletiva junto comigo. Hoje nós vamos ter também a presença do Marco Saltini, que vai falar sobre os pesados, e também temos o Alexandre Bernardes, que vai falar sobre máquinas agrícolas e rodoviárias. Então, vamos começar então com os números? Vamos falar então, como todos os meses, a gente começa falando de autoveículos, o mercado total. Nós tivemos um emplacamento de 183.400 veículos no Brasil, um número muito bom, dada a situação que nós estamos passando na pandemia. Esse é o melhor mês desde o início da pandemia, embora tenha sido o pior agosto desde 2006. Então, a gente está vendo um lado positivo, sim, um crescimento de 5.1, quando comparado com o mês anterior. Depois nós vamos dar mais alguns detalhes, alguns detalhes sobre o emplacamento, sobre a média diária, como sempre nós fazemos. E isso representa uma queda ainda de 25, quase 25%, quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado, que atingiu 243 mil unidades. Então, esse é um número importante de registrar também. Um acumulado que vocês podem ver na parte inferior do gráfico, nós atingimos 1.167.000 unidades registradas em oito meses, uma queda de 35%, uma queda importante ainda, significa 628.000 unidades a menos, significa aproximadamente três meses de vendas perdidas. Sem a pandemia, só para contextualizar, esse valor, esse montante, a gente chegaria em meados de maio, provavelmente, e nós só estamos alcançando em agosto. Mas, de qualquer forma, o número do mês é bom, que merece destaque, 183 mil unidades, e a gente, como a gente tinha imaginado, a gente passou por um segundo trimestre bem difícil e estamos entrando no terceiro trimestre com um patamar um pouco melhor em relação ao que a gente passou no segundo trimestre. Agora, eu queria passar a palavra para o Saltini, que vai falar um pouco de caminhões e ônibus, como foi o mês e como está acumulado. Saltini, por favor. Bom, muito bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Em caminhões, a gente teve uma queda de 15,3% em agosto em relação a julho, quase 8.100 unidades. Era uma queda já esperada, a gente já vem afadando isso nos últimos meses, uma influência de represamento de emplacamento que levantou bastante, consideravelmente, o número. E esse número de 8.100 unidades está já mais próximo da realidade. Uma realidade surpreendentemente positiva desde quando a gente avaliava no início da pandemia, mas num nível agora mais baixo, entrando num patamar que a gente acredita que seja mais realista para o mercado como é que ele está. Se comparado com agosto do ano passado, 14,4% menor. E no acumulado de caminhões, a gente vai ver aí que também estamos com 15, praticamente 15% menor, somando 55 mil veículos essenciados nesse ano. No caso de ônibus, a gente tem uma certa estabilidade do mês de agosto em relação a julho, 1.500 unidades. Lembro aqui que boa parte desses emplacamentos, eles são do programa Caminho da Escola, ainda o mercado de ônibus urbano muito complicado, ainda muito retraído, então você tem uma influência forte aí do programa Caminho da Escola. E no acumulado do ano, a gente já mostra aí uma queda de, no caso de ônibus, de 35% em relação ao passado, que mostra realmente que o mercado para ônibus esse ano vai ser bastante complicado. É isso, Luiz. Obrigado, Saltini. Agora nós vamos para o setor que está bem, então convido agora o Alexandre Bernardes para falar um pouco sobre máquinas agrícolas. Xandão, bola está com você. Obrigado, Luiz. Na verdade, nós não estamos bem, nós estamos muito bem. Nós tivemos um agosto, eu posso dizer que foi o melhor agosto desde 2018 e o melhor acumulado que nós temos. Nós estamos passando por um momento onde os nossos agricultores estão capitalizados, nós temos os preços dos grãos em ótimo patamar, e isso vem demonstrando na aquisição de máquinas, implementos, tanto agrícola como rodoviários. Ressaltar um pouco, Luiz, é interessante a gente falar um pouco, botar uma lupa nesses rodoviários, o que são as máquinas rodoviárias? As máquinas de construção, que hoje são muito utilizadas também pelos nossos agricultores. Não há fazendas hoje, médias e grandes, que você não tem uma pá carregadeira ou uma retroescavadeira. Isso vem incrementando a cada mês o aumento na participação de máquinas rodoviárias, máquinas de construção nesse segmento. Então, em comparativo a agosto de 2020, agosto de 2019, nós tivemos um incremento de quase 5%, na verdade, 4,8%. E no acumulado de ano, nós tivemos quase 2%, com um incremento de 1,8%. Isso demonstra que o agro está bem, segue muito o ritmo do PIB, nós tivemos aí o terceiro trimestre do PIB, demonstrou que o agro veio bem, razoavelmente bem, e isso vem auxiliando e contribuindo para os nossos segmentos. É isso, Luiz, é sua. Obrigado, Alexandre. Então, agora, vamos para a próxima página, falar sobre exportações. Exportações, como vocês podem ver, ficou ligeiramente abaixo do número anterior, 28.100 unidades embarcadas. Parte disso é que aumentaram os embarques para atender demandas, né, ou contratos que estavam parados por conta das paralisações ocorridas anteriormente, né. Então, por isso que a gente está no nível patamar de junho. A gente está ainda muito abaixo do número do ano passado, 23%, é um número importante. E quando vocês olham o acumulado, como nós temos sinalizado, os diversos mercados na América Latina, que são os nossos principais compradores, tem uma queda em relação ao ano passado de 41%, atingindo somente 177 mil unidades exportadas, quando comparados ao ano passado, que já era um ano que a gente já estava enfrentando uma queda de 300 mil unidades. Então, agora eu passo para o Alexandre para ele falar um pouquinho como é que foi as exportações, como foram as exportações de máquinas agrícolas e rodoviárias. Alexandre, de volta para você. Obrigado, Luiz. Na questão da exportação, aí a gente tem algumas questões a serem colocadas. Nós tivemos uma redução muito grande nas nossas exportações, baseado principalmente nos mercados que a gente exporta, pelo fato da crise que nós estamos passando, da pandemia. Nós temos na América Latina uma retração muito grande na parte de aquisições de máquinas, com destaque muito grande também na parte de máquinas rodoviárias, máquinas de construção. Nós tivemos, além do mercado latino-americano, nós tivemos a União Europeia e os Estados Unidos também, que baixaram muito a aquisição, reduziu muito a aquisição de máquinas, e isso contribuiu para esse número. O grande destaque aqui que eu queria dar é que a gente tenha uma redução em relação a agosto de 2019 de quase 40%, mas grande parte dele, a maioria é de máquinas de construção que levantou esse percentual mais alto. Ok, Luiz, é sua. Ok, obrigado, Alexandre. E para completar os cenários de exportação, vocês estão vendo do lado direito do nosso slide, que no total das exportações, no acumulado, nós só estamos com 4,3 bilhões, se a gente compara com 2017, 2018, foram anos muito bons, principalmente por conta da Argentina, nós já estamos com 6 bilhões a menos em relação a esses anos que a gente teve grandes momentos na exportação. A exportação, como o Alexandre destacou, tem muito impacto nos países da América Latina, que estão passando por dificuldades, eu vou mostrar com mais detalhes daqui para frente, em um dos slides, que nós vamos mostrar para você alguns detalhes sobre exportação. Ok, indo para o próximo slide, falando de produção, A gente observa que a produção atingiu 210, quase 211 mil unidades, um crescimento de 23,6, o que já era esperado, a gente está, aos poucos, trabalhando na retomada da produção, com todos os cuidados de saúde nas fábricas, mas a gente já está conseguindo aumentar e calibrar a produção com a nova demanda. Quando você olha em relação ao ano passado, ainda é uma produção bastante baixa, nós estamos com 60 mil unidades a menos no mês, quando comparado com o mês de agosto de 2019, que significa quase 22% de queda. Quando você olha no acumulado, você vê 1.111.000 unidades produzidas, uma queda de 45% ainda, é uma queda importante, isso significa um número substancial de queda na produção, que é aproximadamente 900 mil unidades de queda, isso significa quase três meses de produção, quase quatro meses de produção a menos. isso é em função principalmente dos meses de março, abril, maio, que afetaram o acumulado do período. Agora eu passo a palavra para o Saltiri para falar um pouco sobre caminhões, como é que foi a produção de caminhões ônibus no mês. Por favor, Saltiri. Obrigado, Luiz. Em caminhões, a gente teve um incremento na produção, chegando a 7.300 unidades, um crescimento de 7,3%, o que mostra a relação com o mercado interno, então a gente tem trabalhado muito para conseguir vencer essas barreiras, como o Luiz disse antes, as questões de produção são afetadas ainda pela crise, pelo distanciamento, então você tem que tentar calibrar ali a fábrica e conseguir produzir de uma maneira que não coloque em risco os funcionários. Em relação a agosto de 2019, uma queda de 31,8%, que segue um pouco o ritmo do que a gente imaginava em função da pandemia, se a gente olhar o acumulado, ainda estamos com uma queda de 36,6% em caminhões. No caso de ônibus, a gente teve também um incremento de 7% na produção, ainda são poucas unidades, a gente sabe que o número é baixo, e muito influenciado também pelo caminho da escola, como eu já disse na questão de licenciamento. No acumulado do ano, nós temos uma queda também de 36,6% na produção de ônibus. É isso, Luiz. Obrigado, Soltini. Agora, vamos falar um pouquinho sobre produção de máquinas agrícolas e rodoviárias, então, passa a bola para você, Alexandre. Ô, Luiz, obrigado. Aí é uma questão que a gente tem que deparar um pouco, explicar um pouco esses números que aparecem aí. Nós estamos passando por um momento delicado na nossa economia como um todo. O reflexo das exportações trouxe esse número para baixo. Grande parte dele é por conta da exportação. Algumas empresas tiveram dificuldades com fornecedores. Isso acabou também contribuindo para a redução do número de produção nesse mês de agosto. E outra questão também, que é muito focada na questão da pandemia, é que algumas cidades estão com teto de operação em 75% em unidades fabríceas. Então, isso também contribui para a redução no nível de produção. Então, nós tivemos aí de agosto de 19 para agosto de 20, uma redução de 22,1% e 19 para 20 no acumulado de 21,5%. Mas os sinais como um todo do setor agro, isso não acende ainda uma luz amarela para a gente. A gente vê um setor muito ávido pelo consumo de máquinas e isso a gente está vendo nos números aí que os bancos, as financeiras reportam ainda para a gente. É sua, Luiz. Obrigado, Alexandre. Bom, indo para o próximo slide, por favor. Aqui, como a gente mostra, mostrou nos meses anteriores, só para, como a gente passou por um momento diferente esse ano, a gente está mostrando para vocês todos os meses um resumo mensal, comparando com 2019, tanto no licenciamento, como nas exportações, como na produção. Vocês podem ver como a gente sinalizou logo no início da crise, março, meados de março, a gente já foi impactado com a queda de vendas por conta da interrupção dos negócios e concessionárias, de trans, e nós fomos para o fundo do posto no licenciamento em abril e maio, portanto, o segundo trimestre foi um trimestre bastante difícil, como nós falamos para vocês, e a gente está entrando, já está na metade, quase indo para o fim do terceiro trimestre, num patamar melhor, como a gente imaginava lá atrás. Nas exportações, a mesma coisa, só que a gente está impactado por vários mercados que estão em momentos diferentes da pandemia, também alguns até com problemas econômicos, como a Argentina, então, a gente tem uma preocupação de exportação bastante importante, eu vou mostrar também alguns detalhes mais para frente, como estão os diversos países da América Latina. E a produção, que praticamente zerou em abril, aí tem um retorno importante para o setor, ainda com todos os cuidados da pandemia, mas a gente também se é readequando ao novo patamar da indústria. É sempre bom olhar esse retorno, que é positivo, mas sempre é bom também contextualizar esse retorno, comparando com o patamar que nós vivenciamos no ano de 2019. Por exemplo, no licenciamento, nós estamos com 170, 180, mas no ano passado, a gente já estava abordando em 240, 243 mil unidades de licenciamento, e esse ano, na nossa previsão, antes da pandemia, provavelmente esse patamar seria ainda maior. Nas exportações, a gente estava rodando a 40, 40 mil unidades por mês, e a gente já está com números bem inferiores, como eu mencionei. Da mesma forma, na exportação, desculpe, na produção, que a gente estava rodando na faixa de 270 mil unidades, então, 60 mil unidades a menos por mês. Mas, de qualquer forma, é um número melhor, estamos voltando a um novo patamar, a gente ainda não sabe qual é o ritmo do final do terceiro trimestre, principalmente o quarto trimestre, mas, com certeza, o fundo do poço, aparentemente, nós estamos superando. No próximo slide, a gente mostra para vocês, a exemplo dos meses anteriores, como a gente tem dias úteis diferentes, sempre a gente procura mostrar, para dar transparência para vocês, como anda o emplacamento diário. Como a gente já falou, abril e maio foram os meses mais difíceis, porque boa parte das concessionárias em várias cidades, em vários estados, não estavam funcionando na velocidade total, além disso, os DETRANS, como vocês sabem, também estavam funcionando parcialmente, alguns até fechados, melhorou em julho, melhorou em julho, e agora a gente tem um patamar de agosto, um número interessante para a gente olhar aqui para frente. Lembrando que vocês podem ver no slide, que o patamar do ano passado, 12 mil, 12 mil, até 13 mil em dezembro. Então, esse é o desafio, é como a gente pode chegar mais perto dos números do ano passado. nós, na próxima slide, a gente está sempre olhando os números com todo cuidado, e aí a gente mostra do lado direito, os 183 mil unidades que vocês viram no gráfico anterior, versus o mês passado, 174 mil, mas a gente abriu para vocês que isso é o que nós estamos fazendo diariamente, o time de análise de estatística e de economia, e vocês observam aí alguns movimentos diferentes por estado, então você tem estados caindo, por exemplo, São Paulo, caiu 17%, saiu de 55 mil, caiu para 45 mil, e você tem um estado que no volume total da indústria não é relevante, o Piauí, mas que teve um aumento de quase 18 mil por cento. A gente foi dar uma investigada, esse estado do Piauí ficou com 20 semanas sem emplacamento relevante, e tudo concentrou em agosto. Isso significa que o emplacamento diário de agosto, ele está influenciado por um resíduo ainda, a gente observa que ainda existem resíduos remanescentes, que pode afetar a média diária do mês, e a gente não pode extrapolar e levar esse resíduo para frente. E existem estados com queda, então é muito difícil a gente ainda ter uma análise porque você não vê um comportamento homogêneo que numa situação normal da economia você observa. Sempre tem um estado mais forte que puxa o mercado, sem dúvida, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas a gente tem 27 estados que no total contribuem bastante para a indústria. Então, a mensagem que eu falo é a seguinte, a gente ainda tem alguns movimentos diferentes por estados, nós estamos acompanhando isso diariamente para poder entender, interpretar e daí sim fazer uma análise para frente de como pode ser o futuro dos próximos meses, principalmente no último trimestre. No total, é bom, 183 mil é um bom número no total, mas merece uma atenção especial quando a gente olha mês a mês, dia a dia, por estado. Próximo slide, por favor. Aqui, o estoque, 140 mil unidades, o estoque estável em relação ao mês anterior, tanto no nível das concessionárias como no nível das fábricas, vocês podem observar aproximadamente 110 mil, mais ou menos no mesmo patamar do mês passado, nas fábricas também girando 30 mil unidades também, em dias úteis, considerando o consumo de agosto, está muito próximo do mês anterior, 23 dias úteis. Aqui, merece um comentário, quando a gente foi pego na pandemia lá, eu sempre reforço que a gente estava rodando as fábricas, o planejamento de produção, as importações de peças, de componentes, encomendas para o quarto de fornecedores no Brasil, para um volume visando atingir 3 milhões de unidades. Então, quando veio a pandemia, gerou aquele estoque que eu mostrei nas coletivas anteriores, que dava quase quatro meses de estoque, isso em termos de produtos prontos, mas também provocou um acúmulo de peças e componentes e sistemas, porque tudo que estava encomendado antes da pandemia, chegou durante a pandemia, a gente não pôde evitar o recebimento desse material, porque era parte de um contrato com os fornecedores, tudo que estava em trânsito, em navios vindo da Ásia, vindo da Europa ou dos Estados Unidos, veio e nós recebemos, e isso comprimiu o capital de giro das organizações, de maneira geral, tanto pelo volume de dinheiro impactado em produtos prontos, como o volume de dinheiro empatado em peças, componentes, etc., aí, durante a paralisação, aí voltamos maio, junho, julho, produzindo, ajustando ao novo patamar, e hoje a gente está, vamos dizer assim, com um nível de estoque mais justo, tanto em produtos prontos, como em peças e componentes, ao novo patamar, ao novo demanda, e a gente vai ajustando agora, de acordo com a evolução para o quarto trimestre, esperamos que para 2021, numa direção de crescimento. Então, aqui, o pessoal de logística das empresas fez um excelente trabalho para ajustar a velocidade anterior à nova velocidade, merece destaque também o super diálogo e apoio dos fornecedores, que também foram muito parceiros, nós conseguimos ajustar esses números, porque esse impacto que foi para as montadoras também foi o mesmo impacto para os fornecedores e, de certa forma, também o mesmo impacto para os funcionários. Então, eu queria dizer que o setor, vamos dizer assim, está agora entrando no terceiro trimestre, mais ajustado em termos de tamanho da indústria, de estoques, dimensionamento do capital de gino, e a gente vai agora alocar adaptar a nova demanda que a gente está começando a enxergar ou pretendemos enxergar no futuro próximo. Então, eu entendo que o estoque está ajustado ao novo patamar de mercado. No próximo slide, falando de empregos, nós tivemos uma redução de quase 700 vagas no setor, né, infelizmente, mais uma redução, como nós já sinalizamos desde março, abril, que existia ou existe um problema de excesso de capacidade, e ao ter excesso de capacidade da indústria, o quadro de pessoal num determinado momento tem que ser ajustado, essas reduções ocorridas no mês de agosto de quase 700 vagas, basicamente, são términos de contratos temporários que não foram renovados, acordos entre as partes e também alguns PDVs ocorridos em algumas organizações. Quando você compara esse número com o início da pandemia, portanto, comparar com o saldo de trabalhadores e colaboradores na indústria em fevereiro, vamos dizer assim, antes da pandemia, isso significa 4.100 vagas que foram eliminadas no setor, apesar de todas as medidas que a gente utilizou para atenuar, fazer a gestão do excesso de mão de obra no setor. Então, o final é o seguinte, temos 121.900 vagas no setor para as 26 organizações que são associadas à Anfalia. No próximo slide, dando continuidade ao tema emprego e fazendo aqui uma reflexão com vocês, a gente já usou esse slide até 2019 como nós falamos um pouquinho como foi a última década. E naquela oportunidade, a gente destacou a crise que nós enfrentamos no período de 2013 a 2016. Se vocês fizerem uma reta, nós saímos de 3,7 milhões de veículos produzidos para 2,2 milhões em 2016. Se fizeram uma reta, essa é uma curva muito acentuada de queda de produção, quando você compara a curva de empregos na parte superior, você vê que teve redução, sim, de empregos, mas ateruada numa curva menos agressiva, que foi o que a gente sempre fala que nós tentamos ao máximo proteger os empregos do setor, nós temos um relacionamento muito próximo dos sindicatos, um diálogo muito forte, e a gente sempre tenta usar os instrumentos que estão ali destacados, são bons exemplos, bancos de horas, férias coletivas, redução da jornada, suspensão temporária do contrato, que foram medidas utilizadas na, previstas na medida provisória 936, usando o lay-off, então, da mesma forma que a gente fez na crise anterior, nessa nova crise, vamos dizer assim, que começa com pandemia em 20, a gente ainda não sabe o patamar ainda, mas com certeza vai ser uma queda substancial, e a retomada indicativa que vai ser uma retomada mais lenta, com certeza, a gente entende que é inevitável, ou é visível que a gente vai ter, ou a gente já tem um excesso de mão de obra na indústria como um todo, e que todas as organizações, sem exceção, que estão tentando, usando os instrumentos que eu acabei de mencionar, proteger ao máximo o emprego pela qualidade dessa mão de obra, pela qualidade desse profissional que trabalha no nosso setor, mas a gente acha que é inevitável que haverá uma redução, como eu já mostrei agora para vocês, terminamos no ano passado com 107 mil para autoveículos, e vai ser um número menor, a gente não sabe quanto, as empresas estão fazendo um esforço adicional, mas é inevitável que a gente vai ter uma redução do quadro pessoal no setor, considerando o que nós estamos observando no volume, e também, lembrando, não só no mercado interno, também impactado muito pela queda das exportações. Então, essa é a mensagem que a gente está fazendo é, estamos fazendo o que é possível, usando todas as possibilidades, mas a gente vê uma muito provável redução do quadro de trabalhadores e colaboradores no setor no futuro próximo. Próximo slide, por favor. E aí, indo um pouquinho para a exportação, esse gráfico que nós atualizamos para vocês, e eu queria fazer agora uma reflexão junto com vocês sobre como nós estamos vendo a questão da competitividade da indústria. O ano passado, nós emplacamos, são dados de 2019, 2,8, e a participação da indústria brasileira para atender a demanda do consumidor brasileiro foi de quase 90%. Quando você vai para a América Latina, começando pela Argentina, que foi um mercado que já caiu no ano passado, lembra-se que a gente falou muito que a partir de maio, junho do ano passado, a Argentina já estava tendo dificuldades, o mercado argentino caiu para 400 mil unidades aproximadamente, e a nossa participação da indústria brasileira nos veículos emplacados na Argentina foi de 50%. Quando você vai para a América Latina, sem México e sem Argentina, o mercado total desses diversos países foi de 1 milhão e 300 mil unidades, a nossa participação foi de somente 11%. E quando você olha o México, que é um mercado importante, de 1 milhão e 400 mil unidades, é só 5% a nossa participação. Ou seja, apesar da gente ter os nossos mercados na América Latina como os principais mercados, a nossa participação ainda é muito baixa. Eu sempre acho que a nossa indústria precisa ter de 30%, 40%, até 50% da sua produção destinada à exportação. E isso não é possível, não porque nós não temos produtos ou que nós não temos produção, capacidade de produção ou qualidade, etc., mas por conta da questão da competitividade. Quando você vai, olha o mundo inteiro, que é o próximo toque, você ainda se preocupa ainda mais. a gente exporta do Brasil para vários, mais de 100 países, mas as participações são irrelevantes ou quase próximas a zero. A Oceania e a África, por exemplo, também, e outros grandes mercados, a gente tem muita dificuldade. O total da indústria, segundo a OICA, o ano passado, 2019, foi de 91 milhões de unidades vendidas no mundo, e tirando o Brasil, isso cai para 88,5, a nossa participação nesse mercado menos Brasil é de 0,5%. Então, eu já tinha destacado isso antes da pandemia, que é a, vamos dizer assim, a questão da competitividade da indústria do Brasil, vocês sabem disso, a gente sempre fala, é uma questão importantíssima e por que eu vou destacar isso, eu vou explicando nos próximos slides. Então, isso é de 2019. O que eu quero dizer para vocês, antes de 2019, a indústria já tinha uma, o Brasil, não é uma indústria, porque isso é um problema do país, outros setores têm as mesmas dificuldades, quando você olha a balança comercial, está dando um saldo comercial substancial, a estimativa que possa ser de 50 bilhões de dólares de exportação, o que é bom para o país, mas puxado principalmente ou basicamente pelo agronegócio, petróleo e minério de ferro. Então, o setor industrial, e isso vale para outros setores, tem uma dificuldade enorme de ser competitivo por conta. Créditos tributários, resíduos tributários no custo das empresas para exportação, infraestrutura, enfim, todos aqueles aspectos que a gente já demonstrou. agora, indo para o ano de 2020, eu queria mostrar no próximo slide como é que está a América Latina, que é o principal, eu chamo de quintal da indústria automotiva, aqui nós destacamos os principais mercados, Argentina, México, Colômbia e assim por diante, mas eu queria mostrar que nós tivemos nas exportações quedas, por exemplo, a Argentina queda de 44% nas exportações, México 29%, 49% na Colômbia, 32% no Uruguai, quedas em volume em Peru de 48%, Chile de 76%, outros demais países da América Latina quedas de 31%. E vocês olham no mesmo quadro com a setinha amarela que o emplacamento nos correspondentes países foram menores, um pouquinho menores do que a nossa exportação, portanto, a gente não está conseguindo acompanhar a queda da, poderia ter exportado um pouquinho mais ainda, então, tem a questão da pandemia, tem alguns problemas de dificuldades de embarques, ajustes na logística, mas a mensagem é que janeiro a julho, comparado a janeiro a julho do ano passado, e que a gente está enfrentando quedas importantíssimas na exportação também, e isso afeta a nossa previsão, a nossa estimativa de produção para o ano. Quando você olha assim, mas esse é um problema da América Latina, ou é um problema dos países serem economicamente mais fáceis do que outros, você vai para o próximo slide, a gente pegou o extrato da CEA, né, que mostra que na Europa, aqui a gente está colocando União Europeia, Europa Oriental, reunido e tal, vocês estão vendo os principais países, a Alemanha caiu 34, a França caiu 38, tem uma diferença, na América Latina a gente está com o dado de janeiro a julho, tá, porque a gente tem um dado um pouquinho mais atualizado do que na Europa, na Europa, só para mencionar aqui, ou para registrar, que a comparação é janeiro a julho, tá, mas de qualquer forma, a gente está olhando a tendência, então, de maneira geral, o total de veículos de passeio caiu quase 39%, eram vendidos 14 milhões e 200 mil veículos, caiu para 8.700, portanto, a queda na indústria, nos mercados, é relevante, não só na América Latina, como também nos principais países da Europa. Obviamente, China é um pouco diferente, a gente não tem a estatística de China, quando a gente tiver, a gente vai mostrar, parece que China está um pouco melhor, ou é a única exceção, vamos dizer assim, que pode ter até um acréscimo esse ano. Quando você olha veículos pesados na Europa, a dimensão da queda é da mesma ordem de grandeza, nos principais países, nós estamos mostrando aqui, usando a mesma metodologia, você pode ver nos mapas, né, os percentuais de cada país, e no total, quase 35% de queda nesses países. Então, o que que nós estamos querendo dizer com isso? se antes da crise da pandemia, a gente já alertava a questão do custo Brasil, tá, com a queda nos principais mercados, com exceção da China, essa queda vai trazer, ou já está trazendo, uma ociosidade na indústria automobilística mundial substancial. segundo alguns analistas, aquele 91 milhões de unidades vendidas em 2019, pode cair para 70, 72, 74 milhões de unidades vendidas. Portanto, a indústria no mundo terá uma redução substancial e vai aumentar ainda mais a sua ociosidade. Nesse contexto, se nós já tínhamos dificuldade de exportação pelo custo Brasil, nós vamos ter brigar ainda mais com as nossas matrizes, porque outros países mais competitivos que não têm custo Brasil, que não têm coisas como o Brasil tem, esses absurdos, né, saldo credor quando você exporta, resíduo tributário quando você exporta, burocracia na hora de exportar, enfim, todos esses custos é que a gente, se a gente não resolver isso no curto espaço de tempo, nós vamos ter mais dificuldades porque outras fábricas das nossas empresas em países que têm uma competitividade muito melhor terão mais chances de exportar, inclusive para a América Latina, além dos asiáticos, né, que sempre estão aqui vendendo, oferecendo condições especiais. Por isso, a gente reforça e estamos trabalhando nesse assunto, na Fábria, sobre a questão da competitividade. E aí, eu mostro o próximo slide que retrata as dimensões que nós estamos trabalhando junto com o governo. Eu acabei de falar agora há pouco com o secretário Jorge Lima, que é o subsecretário que vai atacar o custo Brasil a partir de informações da indústria. Esse slide é o resumo da conclusão do estudo que a Fábria colaborou, que indica que nós temos um custo de 1,4 a 1,6 tri, aqui está, tri, tá, trilhões adicionais à média de países da OECD. E aqui, o estudo indica as diversas dimensões, áreas que nós precisamos atacar. Isso aqui não é só para o setor automotivo, mas muito do que está aqui é, sem dúvida, um tema que afeta a indústria automotiva, questões de financiamento, aí eu quero falar sobre exportação, exportação, nós precisamos ter uma estrutura de financiamento para auxiliar as exportações, nós precisamos ter PROEX, nós precisamos ter seguro de crédito para poder exportar, o dólar mais alto não é só porque o dólar empobre essa ineficiência do país, o ideal, o necessário, correto, teria um dólar no padrão que a gente tem para, sem ter esses custos adicionais, realmente a gente vai poder competir nesses mercados. Nós temos questões regulatórias, temos impostos, temos problema de insumos, infraestrutura, tributos, encargos trabalhistas absurdos, que encarecem o nosso produto quando a gente exporta, quando a gente tenta exportar. Então, eu queria reforçar a importância do ataque ao custo do Brasil, reforçando as palavras do próprio ministro Paulo Guedes, que nós temos, como ele sempre fala, o piano nas nossas costas, e duas bolas de ferro que impedem ou dificultam substancialmente a indústria, a indústria, incluindo a indústria automobilística. Então, a balança comercial que está dando um saldo comercial é importante, para o país é importante, ajuda nas reservas, mas quando você olha a distribuição desse saldo comercial, você vê que é impactado basicamente pelos produtos básicos, semi-manufaturados, trazendo soja, minério de ferro, petróleo, o que é bom para o país em termos de divisas, mas é muito pouco para o país que precisa ter geração de empregos, crescimento da indústria, crescimento do país como um todo. Então, eu terminaria agora a nossa apresentação, antes de fazer, abrir para as perguntas, no próximo slide, que é uma figura que ilustra como nós estamos vendo, a gente estava caminhando a partir de 2019, a indústria automobilística para um crescimento importante, acima de 10%, buscando os 3 milhões, tentando diminuir aquela ociosidade que a gente tinha. O Brasil foi impactado pela pandemia, como vários outros países, e o nosso setor tem um tombo inesperado, vamos dizer assim, porque ninguém planejou o impacto da pandemia, que seria dessa proporção. muitos questionam, fazem simulações e querem tentar dimensionar o tamanho desse tombo, né, a previsão da anfábia inicial foi feita lá no meio da pandemia, que foi divulgada em maio, usando dados de abril, portanto, considerando as informações disponíveis na época, indicou uma queda de 40%, hoje a queda está em 35%, no acumulado até agosto, na produção está uma queda ainda maior, como nós mostramos anteriormente, nesses dois, três meses, a gente ficou, como o desenho mostra o executivo ali, um pouco confuso, tentando entender o impacto da pandemia, tentando entender como girar, como cuidar dos trabalhadores, como cuidar do capital de giro, como preparar fábrica para a retomada, mas agora a gente está entrando na figura do executivo olhando não mais para o tombo, mas olhar mais para a recuperação e se preparar para a recuperação. A gente não sabe, e acho que ninguém sabe, para ser sincero, no Brasil e fora do Brasil, como vai ser a recuperação econômica dos países, tem opiniões, apostas, vamos dizer assim, mas nós da indústria automobilística vemos que temos alguns aspectos positivos que a gente não pode desconsiderar, a injeção de recursos que o governo brasileiro resolveu colocar na economia, só para dar alguns exemplos, é de mais de 500 bilhões de reais, não podemos desconsiderar, só no abono emergencial para 66, 67 milhões de brasileiros, colegas, amigos, é uma injeção de 50 bilhões de reais meses, isso dá aproximadamente, segundo alguns economistas, uma injeção de 250 bilhões, os recursos que foram colocados para suportar a medida provisória 936, ou seja, ajudando também a complementar a renda daqueles que tinham a redução da jornada de trabalho, ou que tiveram suspensão temporária do contrato, injetou, ou está injetando aproximadamente 50 bilhões de reais na economia, o apoio aos estados e municípios que o governo federal deu é de 80 bilhões, enfim, todo esse dinheiro no nosso planejamento anterior, a gente não tinha essa informação, o governo não tinha decidido que seria dessa ordem de grandeza, e a gente sabe que esse dinheiro ajudou a economia, conversando com outros setores, mas o pessoal de vendas de vestuário está vendendo bem, o pessoal de cimento também está vendendo bem, porque material de construção está ajudando as pessoas a fazerem pequenas reformas, isso estimula a economia, o cidadão que recebe 600 reais provavelmente não compra um carro com 600 reais, obviamente, mas esses 600 reais na economia gira e pode ajudar de alguma forma o setor também. isso são os lados que a gente vê, a gente também vê o impacto do agronegócio, é muito forte, o agronegócio está puxando muito a economia e é um país que tem um agronegócio forte, ajuda, não só o agronegócio, mas ajuda a economia como um todo, porque essa renda fica no país, eles estão exportando grandes volumes com preços em dólares interessantes, uma paridade importante, então esse dinheiro ajuda no país, ajuda a economia, tem um setor que também está indicando que pode ter um momento muito bom que é da construção civil, então a gente está tentando analisar essas novas impactos, vamos dizer assim, que atenuaram ou podem atenuar a queda do PIB que anteriormente foi prevista lá atrás por vários economistas, inclusive pela Faga. Temos esse lado, mas também temos incertezas, como é que fica o mercado de trabalho após o encerramento dos efeitos da medida provisória 936, o que vai acontecer, quantas pessoas no final vão perder o emprego, já tem números de 12 a 13 milhões de brasileiros formalmente vão ser desempregados, existem alguns que falam que isso pode subir para 20 milhões de brasileiros, isso é uma coisa que nos preocupa, tem um outro aspecto que a gente está atento também, o impacto da redução do valor emergencial, ou seja, o governo federal estava injetando 50 bilhões de reais, então tem um lado positivo que ele decidiu prolongar a injeção, porém no valor menor, então a gente precisa ver qual é o provável impacto desse, dessa redução do valor emergencial, temos também atento a questão das contas públicas, porque isso pode, se não for bem manejado, criar alguma volatilidade adicional sobre endividamento, sobre as contas públicas, enfim, o setor automotivo foi muito exigido agora, no curto prazo, no Brasil e lá fora, estava saindo de uma crise de 2015 e 2016 e agora enfrentando e passando pela pior fase da pandemia que foi o segundo trimestre. Nós estamos nos preparando, né, olhando como a própria ilustração mostra a retomada, a gente tem ainda que avaliar como é que vai fechar o ano de 2020 e aí eu já informo para os senhores que na próxima coletiva a gente vai reavaliar, vai mostrar qual é a nossa visão em relação ao fechamento do ano, tanto em placamento como em exportação e impacto na produção, então na próxima coletiva a gente vai mostrar a próxima visão da anfábia para o setor, sempre com essa cautela que eu acabei de mencionar, olhando os impactos positivos que alguns setores ou até o apoio do governo trouxe, está trazendo para a economia e olhando também com atenção as incertezas que a gente também ainda tem o IA natural que tenha em função daquilo que eu mencionei, impacto no mercado de trabalho, a redução do valor emergencial, como ficam as contas públicas e tudo isso como vai afetar o setor. O setor, a ilustração mostra que a gente já não está olhando mais para o tomo, já está olhando para frente, essa é a nossa mensagem para vocês, com todos os cuidados e cautelas que o tempo merece, mas a indústria é resiliente, é uma indústria forte no Brasil, provou na crise de 2015, 2016, que a gente sofreu bastante também, mas que a gente estava retomando e inclusive se preparando para os desafios tecnológicos que a gente tem e também o desafio de como a economia vai se portar no Brasil e principalmente nos principais países que a gente exporta. Então, eu queria terminar por aqui, dando essa mensagem de que a gente vai mostrar os novos números que a gente vai reavaliar para o ano 2020, indicando como a gente imagina que pode ser a tendência para 2021 e estamos realmente nos preparando para a retomada. Então, eu agradeceria aqui e eu estou à disposição junto com o Saltini, junto com o Alexandre para perguntas dos nossos colegas jornalistas. Muito bom, Luiz, vamos lá, então, a gente está aqui com uma audiência de mais de 150 jornalistas acompanhando, praticamente o dobro do que cabe no nosso auditório. Exemplo do Luiz, eu sinto falta do contato com a turma, o André Jalonetsky, nosso diretor, a equipe toda, a Raquel, a Raíssa, a Diana, mas a gente tem a chance de atender mais gente, mais gente de fora de São Paulo, tem a oportunidade de ouvir os vizinhos do Luiz fazendo obras, coisas que só o mundo digital proporciona para a gente. E eu vou começar aqui com uma pergunta já com o gancho no que o Luiz falou agora no finzinho da apresentação dele, sobre a projeção, Luiz. O Mário Curso, da Automotive Business, pergunta se essa projeção, essa revisão que a gente vai fazer na próxima vez vai jogar para cima os números que a gente tinha previsto no auge da quarentena aqui no Brasil. Como eu falei, a gente está analisando com muito cuidado, eu mostrei para vocês o emplacamento diário para a gente ver se é uma tendência, se tem impacto de resíduos que a gente não pode levar para frente. Como eu mencionei, a gente tem algumas indicações que esse dinheiro que girou na economia obviamente vai, ou já está afetando no setor, a indústria como um todo, mas a gente também tem preocupações como eu mostrei. No mercado de caminhões a gente tem uma tendência de alta, vamos dizer assim, um viés de alta que a gente precisa olhar. No mercado de ônibus a gente tem outras preocupações, tirando os ônibus escolares, a gente que está impactando positivamente os emplacamentos que devem terminar agora, talvez no próximo mês, etc., a gente vai cair na realidade, ou seja, não tem mais lotes de ônibus escolares, então o setor de ônibus urbano e o do aviário estão bastante, passando por um momento bastante difícil. Nós, da Fábio, temos conversado com os operadores, com a NTT, com a NTU, para tentar entender esse mercado. Estamos olhando também os vários segmentos de automóveis, SUVs, picapes, para tentar entender o movimento do consumidor, qual é a tendência do consumidor. Estamos olhando também as regiões, por que eu falo regiões? Porque, se você olha as regiões que estão impactadas positivamente pelo agronegócio, devem ter um emplacamento diferente do emplacamento de grandes cidades, onde vai ter mais desemprego. A gente tem a questão da taxa de juros do CDC ainda alta, que temos que ficar a tempo. a taxa de juros caiu na ponta aplicação, a taxa de juros não caiu na ponta financiamento. Lembrando que o IOF termina em setembro, portanto, o IOF pesa substancialmente sobre a parcela do financiamento, a extensão da isenção do IOF só vai até o final de outubro, o primeiro dia de outubro, desculpe, o final de setembro, início de outubro. Então, isso também tem impacto. Então, nós vamos juntar todos esses itens e aí sim indicar para vocês qual é a nossa visão para o final do ano. A visão é, obviamente, de que o terceiro trimestre era melhor do que o segundo, isso é normal, como foi no segundo trimestre, agora, quão positivo vai ser o último trimestre, a gente vai mostrar para vocês na próxima coletiva. Nas exportações, para complementar o cenário, a gente aí tem ainda preocupações, a gente tem movimentos diferentes, velocidades diferentes, países com problemas diferentes, nós vamos tentar ter a melhor estimativa possível, num cenário como esse, usando as palavras do ministro Paulo Guedes, numa reunião que eu participei, é muito difícil fazer previsão, porque você não pode usar os modelos tradicionais econométricos ou estatísticos para extrapolar o futuro, porque a gente está no meio de um fato de saúde que afetou a economia e afetou de forma diferente por setores, então, a gente está tentando calibrar e tentar ter a melhor estimativa possível. Eu não vou antecipar tendências ainda, mas eu indico que a gente está olhando com muito cuidado todas as variáveis que podem afetar o nosso setor. Legal, Luiz, você falou bastante, aí eu vou te dar uma pausa para tomar uma água e vou acionar o Marco Saltini, nosso responsável hoje pelo setor de pesados. Saltini, tudo bom? Tudo bem, Glauco, e você? Vamos lá. A pergunta aqui do Tião Oliveira, do Jornal do Carro, do Estado de São Paulo, ele pergunta, ele diz que na Fena Brava, na coletiva da Fena Brava, o pessoal diz que faltou caminhão, por isso que não vendeu mais em agosto. Ele pergunta se isso é verdade, qual é o gargalo, se isso é verdade, qual é o gargalo e quando isso normaliza, se tiver algum problema nesse gargalo, quando que volta ao normal. Bom, vocês viram na apresentação que o mercado desse mês, ele caiu em relação ao mês passado, o que a gente já esperava, até função daqueles represamentos e na produção a gente teve um aumento da produção tentando aí se ajustar a essa nova realidade. O que ocorre hoje não é uma falta de produto em termos de volume, mas sim de mix. A grande dificuldade é que você agora tem que avaliar cada segmento do mercado de caminhões e tentar encontrar o volume que você deve produzir para aquele segmento. Então, muitas vezes, isso realmente acontece. Um produto, o camarada vai procurar um produto e ele não está disponível naquele momento, não tem estoque e aí você vai produzir para poder atender esse mercado. Então, ela é mais uma função da calibração agora para essa nova realidade, novos volumes, como é que a gente vai planejar isso com a rede para que, de fato, não atrapalhe e não apareça uma falta de produto no mercado. agora, também temos que lembrar que a pandemia não acabou, a gente ainda não sabe exatamente quais são, como é que vão ser as próximas semanas, meses, então, essa situação nos faz diariamente estar avaliando esse mercado e tentar fazer os ajustes necessários, mantendo uma parte importante que é a segurança da saúde dos nossos colaboradores, então, as medidas de distanciamento na fábrica. Então, você tem que modular um pouco essa situação com as necessidades que o mercado está fazendo, mas estão perseguindo insistentemente para poder atender esse mercado que está hoje, nos surpreendeu positivamente até em função de alguns segmentos que continuaram ativos, mas vamos lembrar também que a gente passou por uma crise que afetou substancialmente o mercado de caminhões nos últimos anos, lá de 14 a 16, a gente vinha numa recuperação dessa crise mudando até de patamar, vocês devem lembrar que no ano passado a gente falava disso, nós estamos num patamar diferenciado hoje, com volumes maiores, mais significativos, a gente rodou dois anos praticamente com 4 mil unidades de licenciamento mensal, passando para um patamar de 8 mil e agora nós estamos mais ou menos nesse patamar função um pouco dessas trocas e função também dessas atividades essenciais que continuaram demandando produtos. Vai, Galco. Valeu, Saltine, já já eu volto com você aí, vou retornar para o Luiz que tem bastante perguntas, eu acho que vai ser difícil responder a todas, Luiz, mas vamos, vou fazer uma curadoria aqui, algumas são parecidas entre si, uma pergunta que vem do Guido Orlando, do portal Vida Moderna, ele reparou que quando você mostrou aquele gráfico lá da produção de mercado e de exportações, parece que tem uma recuperação em V aparecendo, só com pegando os meses desse ano, ele pergunta se é isso mesmo, essa recuperação em V vai se confirmar ou a coisa vai ser um pouco mais sutil? É, tem que tomar cuidado nessa margem que você está olhando, obviamente, não poderia ser diferente, nós paramos, paramos a produção em abril, por decisão contra as empresas para cuidar da saúde, então a recuperação seria natural. é, antes de ver o live ou o live como todos os economistas conseguem analisar, é que é olhado na perspectiva anual e no período mais longo de tempo, então, mesmo que a gente tenha um bom menor este ano, quando comparado com o ano passado, pode ser 20, 25, 40, 50, de entrega, a recuperação no próximo ano, aí sim, a gente tem que olhar se vai ser em V, em V, em Mário, etc. A gente não pode olhar no curto prazo, se olhar no trânsito de tempo maior para poder ter uma conclusão. Em relação a retomada da produção, tem razão, você tem razão, estamos retornando a um patamar, mas ainda muito abaixo do serviço que precisa ou que precisaria para voltar ao patamar do ano passado, estava girando 270 mil em dados de produção de uma média que foi muito na comunidade e muito abaixo da capacidade de produção da indústria que é de 5 milhões de unidades. Então, a gente tomou um pouco de cuidado nessas interpretações para evitar uma conclusão incorreta. o pessoal que tentou bater na sua parede aí, então, eu vou chamar o Alexandre Bernardes, que está hoje respondendo pelo setor de máquinas. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Glauco. Maravilha. tem uma pergunta aqui, é da Adriana Gavassa, da revista Máquinas e Inovações Agrícolas. Ela pergunta, a queda na produção de máquinas somada ao aumento das vendas pode resultar na falta de máquinas com entrega imediata? Veja bem, a questão da queda foi uma queda pontual, mas as empresas ao longo do ano elas vêm produzindo evidentemente que durante o grande pico em algumas cidades houve uma redução, mas as empresas estão trabalhando na grande sua maioria em capacidade plena. Nós temos empresas hoje produzindo 100% da capacidade e como eu falei anteriormente algumas empresas com a capacidade reduzida por conta de decretos municipais com a redução de 75% no quadro, mas as empresas estão preparadas para continuar dando todo o apoio necessário àquilo que é mais importante para a gente que é o agricultor. Legal, vou continuar com você aqui Alexandre, já que para não perder o embalo aí, já agora uma pergunta que vem sobre a questão de máquinas rodoviárias e de construção. A pergunta não está identificada, mas pergunta se essa questão do governo sinalizar com grandes investimentos em obras e infraestrutura está animando o setor de produção de máquinas e construção e rodoviárias. Se já tem alguma coisa no radar para aumentar a produção desses equipamentos. Sim, nós estamos acompanhando, o Luiz colocou com muita propriedade essa questão do investimento em infraestrutura que o governo vem trabalhando, acho que o governo vem fazendo um excelente trabalho dentro do Ministério da Infraestrutura e em outros ministérios também, onde ele começa a estudar de uma forma bastante forte e colocando em prática algumas leilões, concessões, e que isso vai ter um retorno para o nosso segmento importantíssimo. E vou além, não é só o nosso segmento de máquinas de construção, isso acaba beneficiando como um todo, acaba beneficiando inclusive a parte de caminhões, que o Soltini também aborda essa questão da parte de infraestrutura também, a parte de infraestrutura é tão necessária a parte da escoamento da safra e que vem sendo feito grandes, algumas questões como por exemplo a BR-163 que terminou e aquilo escoou, deu uma possibilidade de escoar com muito mais facilidade a produção do Centro-Oeste para o Porto Marituba lá em cima, ou seja, a gente vê com bons olhos essas questões e vemos que se o governo não fizer isso e nós temos que ajudar nisso hoje, as próximas gerações vão sofrer muito. Então, a gente vê com bons olhos como todos nós vemos com bons olhos investimento em infraestrutura. É tua, Glauco. Obrigado, Alexandre. Vamos voltar com o Luiz. Perguntas boas aqui para o Luiz. Luiz, o Márcio Stefani da Autodata pergunta se a gente, a Fávia, já avalia o reflexo dessa cota de 96 mil veículos que o governo argentino está propondo para serem enviados do Brasil, não só do Brasil, de vários países para o mercado argentino. A gente avalia algum reflexo nesse sentido. Ok, Márcio, primeiro eu consegui desligar o cara do martelo por uns minutos, vou ver quanto tempo eu seguro ele aqui. Cada dia tem um cara aqui fazendo barulho, mas vamos lá. Márcio, em relação à sua pergunta, nós estamos tentando digerir o que significa isso, nós fomos informados, o papel, o governo me ligou, informou desse, desse, 96 mil unidades, nessa meta na VEFA em conjunto com o governo argentino e com o sindicato lá da Argentina, indicando que a agosto até dezembro a Argentina planeja, planeja importar 96 mil unidades, não só do Brasil, tá, 96 mil unidades, incluindo outros países, Europa, Estados Unidos, é um total de importações do país da Argentina em autoveífos para agosto até dezembro. Isso a gente foi informado pela, sei lá, pela MESFA, a gente está tentando entender do ponto de vista da produção, dos embarques do Brasil, o que significa. Lembrando que esse 96 mil inclui agosto, agosto já passou, então a gente precisa desistir desse 96 mil que já foi embarcado em agosto, nós temos, estamos analisando os números e a gente ainda não tem uma opinião ainda no impacto disso, nós vamos tentar avaliar nos próximos dias. Eu sei que os governos estão conversando, vão conversar sobre isso, então nós vamos esperar um pouco mais para poder dar uma opinião mais qualificada sobre o impacto desse, dessa decisão do lado argentino para produção e exportações do Brasil. Luiz, agora eu vou chamar o Saltine de volta. Ok. Opa, Saltine, uma pergunta aqui do seu amigo Léo Doca. Ele pediu para você explicar um pouco melhor aí o... esse... esse represamento dos emplacamentos. o que significa exatamente esse represamento dos emplacamentos que você mencionou na sua apresentação? Tá bom. Léo, como é que você está? Tudo bem? Prazer ter vocês aí com a gente. Na realidade, vocês notam que o mercado de caminhões, os licenciamentos, eles cresceram logo depois das paradas das fábricas, aí em maio a gente começou uma curva de crescimento, mas boa parte disso, até porque as fábricas ficaram paradas um período, elas tiveram origem nos estoques que a gente tinha, nós e a rede, logicamente, a fábrica e a rede, mas a gente teve dificuldade aí de emplacamento, os detrans estavam em alguns estados parados e não licenciando. Isso acabou provocando um represamento de emplacamento nesses últimos meses e a gente vinha sinalizando isso nas coletivas passadas, até fazendo uma comparação com o número de produção, a produção não estava acompanhando esse número como ainda não está. Nós mostramos mês de agosto uma produção de 7.300 unidades e o emplacamento nesse mês cai, cai 15% para quase 8.100 unidades. Então, a gente nota que esse é um patamar que está novo em relação ao que a gente esperava lá no início da pandemia, mas isso acabou de uma certa forma aumentando consideravelmente os números de licenciamento dos meses anteriores. Então, agora a gente entra numa realidade só para ter uma ideia média diária que vinha rodando em julho era algo como 450 emplacamentos dia de caminhão, nós estamos num nível próximo de 400 de emplacamento diário hoje. Então, esse reflexo de detrans parados a gente não deve ter mais de agora em diante. Então, provavelmente, logicamente, se tudo continuar como está, gradativamente as economias nos estados e municípios abrindo, o que a gente tem presenciado hoje, não deveríamos ter esse impacto mais. É isso. Grauco. Legal. Voltando para o Luiz. Luiz, só dando um aviso naquela questão que você respondeu para o Guido, o seu som estava meio ruim, só para esclarecer, o Luiz falou, Guido, e os espectadores para tomar muito cuidado com essa análise de poucos meses, principalmente com o começo do ano, que janeiro e fevereiro são meses atípicos, de baixo volume de vendas, e março foi praticamente um meio mês. Então, o ideal é você para ver se vai ser em V, que é esperar um tempo mais prolongado. Aí teve algum problema com o seu microfone que acho que já está resolvido, Luiz, só para deixar isso bem claro para o cliente não entender. Se eu falei errado, aí você me corrija também. Agora, voltando aí à pergunta, a pergunta do Calmon, Luiz, que não é só dele, não, o André Barros também, da Autodata, o Fernando Calmon pergunta o seguinte, as locadoras dizem que tem 60 mil unidades que foram encomendadas e ainda não foram entregues por motivos aí de, ou de a produção ainda não conseguiu chegar ao nível desejado. Ele pergunta se é verdade isso, se tem esse problema real aí na nossa, esse gargalo aí das fábricas com as locadoras. Bom, numa sistema de produção complexo como a nossa, a gente não produz grandes volumes para estoque, isso é normal. Então, quando você tem uma encomenda de grande volume, como é para a locadora, é natural que você tem que se programar, porque nós não temos 60 mil na prateleira, tem que ter um mínimo de planejamento até para acionar fornecedores, definir configuração, tal, mas a indústria vai entregar, sim, com certeza, é uma questão de planejar a compra para que as empresas possam planejar as suas produções, encomendas junto aos fornecedores. Então, eu não vejo como um problema, é só uma questão de tempo, em um mês, dois meses, tudo está regularizado. Isso também no setor de veículos pesados é muito normal, você tem configurações específicas que você tem que estar atento. Então, é só uma questão de planejamento entre o comprador, o montador e os fornecedores. Luiz, outra questão aqui que bastante gente está perguntando aqui, o Joca Finardi, do Super Top Motor, ele pergunta se depois da hora que começar a retomada, se a gente perder muitos postos de trabalho, eles vão ser repostos quando começar a retomada, a gente vai voltar a contratar no mesmo nível? A mesma pergunta que o Márcio da Autodata faz, ele diz que a gente mostrou o nível de emprego em 2016 e no slide, agora a gente projeta algo menor para o futuro próximo. É ilustrativo aquilo, mas acho que é o mesmo espírito da pergunta do Joca, a gente vai recontratar no mesmo nível da retomada? É, vai depender da velocidade da retomada, né? Você, quando você está preparando a estrutura das suas fábricas para rodar três milhões de produção, você está trabalhando em algumas fábricas com dois turnos ou até três turnos, né? E aí, quando você cai para um patamar como nós estamos enfrentando em 2020, mesmo que se recupere em 2021, provavelmente você não vai ter no ano que vem três milhões de veículos, imaginamos, né? Então, é possível, é difícil prever quando se dará a retomada e qual velocidade, mas com certeza, se depois do ajuste que está sendo feito ou será feito nos próximos meses na quantidade de colaboradores, se o mercado retomar, a gente vai, na medida que a gente sentir segurança que essa retomada não é pontual, porque você, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, para você tomar a decisão de um turno para dois turnos ou de dois turnos para o terceiro turno, você precisa ter certeza ou relativa a certeza de que aquele demanda não é pontual, é uma demanda que veio para ficar. então, a retomada do emprego vai depender do volume que vem pela frente no crescimento, que a gente espera que seja importante, substancial, mas vai depender de com certeza, a relativa, se a gente tem alguma certeza de que isso não é pontual e que é, veio para ficar, senão você tem dificuldades enormes de ajustar um turno todo e depois ter que dois meses depois mexer nisso aí. então, da mesma forma que é difícil reduzir turnos e com as consequências negativas de ajustes no quadro pessoal, para voltar ao novo patamar, você tem que ter uma certa certeza de que veio para ficar. Mas a gente tem que esperar um pouco ainda para avaliar quando isso vai acontecer. Mais uma para o Alexandre de máquinas aqui. Alexandre Bernardes, a Renata Afonso do canal Terra Viva, ela queria que você falasse um pouco mais sobre as vendas internas, ela não entendeu por que houve essa queda em agosto comparado com julho e mais você vê no acumulado do ano elas estão crescendo ainda. Tem alguma coisa sazonal aí que aconteceu em agosto que explique essa queda? Não, eu vejo o seguinte, a gente não vamos olhar a foto e sim o filme. a gente vê um crescimento do mercado ao longo dos meses muito importante. Nós tivemos um mercado interno aí em máquinas de construção subindo números interessantes e máquinas agrícolas a gente vem seguindo também. Não pode esquecer que julho começa o ano safra, é diferente um pouco dos outros segmentos. O nosso setor é de julho a julho. Então, o agricultor pode ter nesse início de plano safra ter investido um pouco mais e isso realmente pode ter acontecido em implementos por exemplo plantadeiras, pulverizadores, etc. Que são números que estão bastante altos na questão da comercialização desse tipo de produto. Mas eu falo não dá pra gente ver a foto nesse caso. A gente tem que ver o filme como um todo. ao longo dos últimos 12 meses a soja no mercado interno cresceu mais de 65%. O milho quase 70%. O arroz aí tem arrozeiro feliz cresceu quase 120% o preço no mercado interno. Ou seja, isso demonstra que o agricultor está capitalizado. nós temos as máquinas mais modernas estados da arte à disposição desses agricultores e tenho certeza de que nós teremos um ano interessante. Nós temos o apoio muito grande do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia através do BNDES e de instituições financeiras parceiras que vão muito contribuir para isso. E o destaque na questão das máquinas rodoviárias esse crescimento que vem sendo feito além da parte de rentals que vem o mercado que vem crescendo vem a questão das máquinas voltadas para a agricultura. Algumas empresas possuem o seu portfólio de produtos e 25% desses produtos na média estão sendo destinados ao mercado agrícola. Então, isso mostra a pujança e isso mostra o porquê nós estamos animados e porquê o PIB do agro vem mostrando ao longo dos últimos meses a importância para o nosso país. Atua, Glauco. Vamos lá. Luiz, vamos voltar com você. Eu deixei as perguntas mais difíceis para o final aí. As mais delicadas. uma delas aqui do Marcos Camargo do portal R7, do R7 Carros, ele pergunta a relação do a pressão dos custos sobre o preço do carro. Se ele já chegou nos preços, a gente teve alguns aumentos recentemente, você ainda pode crescer ainda mais essa pressão obrigando as fábricas de carros, caminhões, a aumentar seus preços ainda nesse semestre? Bom, a pressão de custo é um fato, nós já sinalizamos no início do ano, eu até numa coletiva, se não me engano, em fevereiro, eu destaquei isso, naquela oportunidade, o dólar tinha ido de 4 para 4,60 e hoje a gente está girando em 5, 5,40, 5,50 dependendo do dia, portanto, o impacto do dólar é na veia, como eu falo, não tem não tem saída para isso, tá? Outros impactos, a gente tem visto, né, o aço também para aço não plano, enfim, isso afeta o nosso fornecedor, o Tier 2, o Tier 1 e afeta a indústria como um todo. A taxa de juros para baixo traz o dólar para cima e isso a gente tem que ajustar de acordo com o impacto em cada montadora. Cada montadora tem um tamanho da sua dor no termos de custo e ela é diferente inclusive por modelos. Tem modelos que tem menos impacto que outros, porque tem mais componentes importados, etc. A nacionalização é um objetivo de maneira geral, vocês devem ter ouvido vários executivos falando de obter ou buscar a nacionalização para ficar menos sujeito a esses impactos da moeda. Outra coisa, se você tem um volume de exportação, que é o que eu brigo no sentido da competitividade, você poderia compensar parte do aumento no custo da importação com um volume maior de exportação, você teria na sua organização um hedge natural, por isso que é muito importante e eu tenho falado muito com o governo que nós precisamos aumentar as exportações, nós não podemos falar de abertura comercial só do lado da importação, nós temos que falar também em como nós podemos estimular a exportação, porque você diminui essa volatilidade na gestão do custo e consequentemente você tem um impacto menor ou pode ter um impacto menor no repasse para o consumidor. Outro aspecto que atrapalha também e cada empresa está tentando tentar administrar na sua organização é a ociosidade, a ociosidade você tem um parque, uma indústria enorme que gera custo e como você amortizar esse custo que é enorme para uma capacidade de 5 milhões como você pode amortizar. Então as empresas fizeram ou estão fazendo uma gestão de custos impecável posso dizer tentando reduzir todo o custo possível seja administrativo seja na gestão das fábricas para poder minimizar ao máximo o impacto do resultado da empresa mas também visando ter maior competitividade para poder vender principalmente que nós precisamos de volume nesse setor. Então a mensagem que eu deixo é existe sim um impacto importante não só no dólar mas também em outros aspectos eu dei o exemplo do aço que a gente está tentando fazer a melhor gestão possível mas é inevitável que algumas empresas como já você mencionou Cláudio já tomaram decisão de ajustar o preço e isso vai forçar ainda mais a competição e aí é o dilema volume versus margem mínima para poder pagar as contas e poder pagar o custo fixo da sua fábrica inclusive folha de pagamento e impostos de maneira geral esse é um grande desafio a gente tem uma combinação eu já usei essa expressão é explosiva queda de volume substancial ociosidade enorme e aumento de custos variáveis provocados pelo dólar pelo aço e outros componentes é um desafio para o setor enfrentar esse 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 momento da indústria tem mais pergunta Luiz é complicado aí pela frente se quiser tomar uma aguinha eu vou passar uma mensagem aqui para os nossos jornalistas uma é que como a gente faz todo mês os nossos executivos vão estar à disposição para responder perguntas ao longo do dia então vocês podem mandar e-mails para o imprensa arroba favela.com.br a gente vai acionar o Alexandre Bernardes e o Marco Saltini e o Luiz também e os outros direitos necessários para tirar todas as dúvidas a outra mensagem é sobre o nosso anuário a gente divulga ele todo a gente distribui ele todo começo de ano mas ele é uma coisa em construção porque tem muitas informações que chegam da OICA chegam de outros países estatísticas de entidades nacionais aí também que demoram para sair a gente vai colocando na nossa versão online então eu faço convite para todos entrarem no site anfávia.com.br e você pode consultar o anuário com muitas informações que foram inseridas depois da impressão do livro eu volto então com o Luiz agora com uma pergunta sobre Luiz uma pergunta aqui que vem do Edson Ragazzi vem também do Anderson Suzuki da EA eles querem saber em que pé que estão as negociações da anfávia com com a questão do regulatório de emissões e também com a questão do regulatório de itens de segurança em que pé que está isso aí como nós mostramos para vocês discutimos de forma transparente com a mídia e com a sociedade nós encaminhamos as nossas preocupações sobre os desafios para atender o regulatório principalmente porque da mesma forma que nós estamos fazendo uma entrevista ou uma coletiva virtual muitos trabalhos dos colegas de engenharia laboratórios e etc foram interrompidos e foram afetados no seu cronograma esses pontos foram encaminhados ou estão sendo debatidos para o governo e de forma transparente serão analisados pelo CONTRAN e pelo CONAMA e estamos aguardando então os debates finais para poder ter a decisão final por esses órgãos que eu acabei de mencionar então não tem nenhuma novidade por enquanto estamos aguardando a evolução dos temas no CONTRAN e no CONAMA Luiz outra uma dúvida que surgiu em relação àquela charge aquele desenho que você encerrou na apresentação o Aloysio Alves da Reuters ele fala o desenho sobre as perspectivas é só ilustração ou é literal porque ele indica que o setor não voltará aos níveis de 2019 nem em 2024 acho que é legal deixar isso bem claro e obrigado por perguntar viu Aloysio é uma dúvida bacana não é a intenção foi indicar um número na ilustração a ilustração foi mais uma simbologia de que a fase mais crítica que foi o tombo mesmo que a gente ainda não saiba se é 30 35 40 mas é um tombo relevante mas que nós já estamos como anfaga e como setor olhando para a retomada com os desafios da retomada então não se atente a inclinação da curva naquele desenho ele é mais ilustrativo no sentido de indicar que nós estamos agora não mais virados para a queda mas virados para os desafios da retomada desafios aqui são os desafios da economia da questão daqueles desafios que eu mencionei como vai ser o país como vai ser o PIB como vai ser o nosso consumidor como vai ser o emprego nesse sentido o impacto disso para o nosso setor e os desafios que vocês também acompanham que são os desafios das novas tecnologias do novo modelo de negócio que pode afetar o nosso setor que foi que mudou um pouco também car sharing ou compartilhamento mudou está vindo aluguel de veículos como é que esse novo comportamento da sociedade do consumidor vai impactar a nossa a nosso mercado como é que vão ser impactados os volumes das locadoras enfim é nesse sentido então não se atenha a inclinação do desenho mas mais na mensagem que a indústria passou pela sua fase mais difícil e agora está olhando no bom no bom com bons olhos né a retomada o tamanho a inclinação a gente vai vai tentar entender nos próximos meses mas boa pergunta boa atenção a gente a gente até discutiu isso né Glauco ninguém poderia achar e a gente talvez pudesse ser mais preciso mas foi boa pergunta para esclarecer é mais a visão de olhar para o futuro do que olhar agora para o último trimestre a bola está difícil para prever o último trimestre quanto mais os próximos anos né eu vou voltar para a gente está aqui encerrando daqui a pouco tem muitas perguntas ainda a gente vai ter que encerrar daqui a pouco eu vou fazer mais uma para o Saltini que tem bastante perguntas para o Saltini e ele vai estar à disposição também depois da coletiva meu Saltini tem uma aqui da Aline Feltrin do Estradão do estado de São Paulo ela pergunta qual é a ociosidade atual da indústria de caminhões no Brasil e eu queria entender melhor essa explicação que você deu sobre a questão de falta de caminhão como é que essa adequação da indústria ao mix que está surgindo aí o que significa isso duas perguntas legal obrigado Aline mas eu achei que as perguntas de tal Luiz então eu tenho que responder uma pergunta difícil também não estou brincando Aline na realidade a ociosidade hoje a gente está trabalhando por volta de 60% o que acontece é que as medidas sanitárias necessárias para você manter um distanciamento e garantir a segurança a saúde dos profissionais que trabalham por exemplo na linha de produção elas são fundamentais e isso faz com que os ritmos de produção sejam mais lentos então você teve uma queda muito grande na produtividade a produtividade cair bastante porque você acaba tendo que trabalhar com espaços de tempos maiores para montar um produto então hoje por volta de 60% de ociosidade vamos lembrar que a gente chegou naquele momento de crise de 2014 a 2016 a quase 80% de ociosidade e a gente não recuperou totalmente a gente estava no caminho da recuperação passamos alguns anos muito difíceis a gente começava uma recuperação quando veio a pandemia então a indústria de caminhões ela tentou se adequar a essa nova realidade naquele tempo mas visando uma retomada ao longo do tempo e agora mais uma interrupção então você se ajusta hoje eu diria que em torno de 60 65% de ociosidade e com relação a essa suposta falta de produto quando a gente fala de mix é que às vezes o cliente quer um produto e esse produto você não tem a pronta entrega você não tem como ele não foi produzido você vai produzir o Luiz Carlos fez uma menção o mercado de caminhões é um mercado muito específico é uma compra técnica então você algumas vezes você vai procurar um produto e esse produto naquele momento ele não está disponível e aí você faz a demanda por ele e a empresa vai produzir então esse ajuste de mix talvez é o maior desafio que a gente tem hoje além logicamente de fazer de ter que tomar todos os cuidados na preservação da saúde dos colaboradores na produção é você tentar conseguir enxergar esse mercado como é que ele vai caminhar o que a gente viu nos últimos meses foi que num primeiro momento de pandemia a gente refletiu uma queda abrupta do mercado nós vimos que os serviços essenciais puderam acabar funcionando então os supermercados continuaram operando então você tinha logicamente movimentação de produtos então isso acabou gerando esse crescimento que a gente teve nesses últimos meses o agronegócio pujante também lembrando que pela questão da crise anterior muitos frotistas tinham postergado o momento de troca e aí encontraram uma oportunidade agora para fazer a troca de produto então agora o desafio é esse entender bem como é que esse mercado se comporta e ajustar o mix ao mercado que não necessariamente fazer isso através de aumento de estoque porque esse estoque hoje custa e como ainda a visão de futuro ela não está clara por uma série de fatores que o Luiz comentou você tem mais dificuldade de eu poderia fazer um estoque maior e aí você tem mi contate só que isso custa e você não sabe exatamente se isso vai ser escoado ao longo do tempo então o desafio agora é esse encontrar os caminhos para entender bem esse mercado e conseguir atendê-lo da melhor maneira possível e é o que nós estamos tentando fazer obrigado pela pergunta legal saltine boa tarde de entrevistas aí para você para o Alexandre também eu vou fazer só mais duas para o Luiz para a gente não estourar demais de tempo Luiz tem aqui muita mensagem aqui parabenizando pelo conteúdo apresentado muita gente com saudade das coletivas presenciais aí na nossa em Fávia pessoal que diz está mais com saudade do nosso cafezinho do que da gente mas são bem-vindos também então para as últimas duas aí para a gente fazer bem rapidinho é uma do Marcos Graciani da revista amanhã lá do Ribeiro do Sul se a gente se ressente um pouco do BNDES nesse momento aí que a gente passou de crise que a gente mais recebeu algum auxílio alguma espécie de auxílio se BNDES faltou com a indústria automobilística nesse momento bom primeiro eu queria confirmar que eu sinto falta em todo o time da Fávia também desse cafezinho no antes e depois da coletiva inclusive gera pautas diferentes no bate-papo ali no cafezinho esperamos que no futuro próximo a gente volte a ter conversas e relaxar um pouco também mas vamos lá o BNDES sempre foi um grande parceiro da indústria para em várias áreas o BNDES só para quem acompanha o dia a dia ele libera funding para os nossos bancos poder fazer o Finame para os clientes finais ele gera funding para as empresas fazerem novos investimentos em plantas ou em produtos ele também oferece financiamento da exportação então o BNDES é um banco de desenvolvimento que teve uma contribuição para o país como em qualquer outro banco de desenvolvimento no mundo na Alemanha tem o KFV tem o banco de desenvolvimento sueco tem o European Invest Bank que é um banco de desenvolvimento europeu tem o banco chinês enfim tem vários bancos que tem essa função e o BNDES é um dos grandes bancos de desenvolvimento comparáveis aos maiores melhores do mundo então eu não vejo assim como um problema às vezes tem prioridades diferentes dentro do BNDES o BNDES está indo na linha de mais apoiar a infraestrutura e na questão da pandemia foi a decisão do governo foi apoiar o FGI para pequenas e médias empresas e a gente entende foi uma decisão de governo e a gente entende e aceita a indústria conseguiu usando o sistema privado como a gente sempre falou sempre falou a gente nunca pediu dinheiro público para o setor e a gente só está vamos dizer assim brigando no bom sentido vamos dizer assim para que o BNDES seja mais forte nas exportações tá eu até tive oportunidade de falar com o ministro Paulo Guedes semana passada que o Brasil precisa ter um apoio maior às exportações como outros bancos de desenvolvimento fazem e ele mesmo concordou que a função do BNDES tem que ser um Exim Bank que é um banco que atua na parte de comércio exterior tanto para importação como para exportação mas apoiando e talvez oferecendo além financiamento de longo prazo para a gente poder oferecer para o cliente lá fora condições de financiamento para a compra dos produtos que nós produzimos aqui localmente a exemplo do que o Banco Chinês faz só para contextualizar o ProEx também que é um apoio para baratear custos de financiamento de linhas para o cliente final seguro de crédito de exportação então essa função é que nós estamos tentando estimular ou reforçar a importância do BNDES nessa área para poder alavancar as exportações e ter mais chances de a gente aumentar o volume e ter uma produção mais equilibrada entre mercado interno e exportação mas de maneira geral a gente define o BNDES sempre um grande banco com muito diálogo a gente conversa com o BNDES sempre e mesmo na fase de crise os produtos tradicionais do BNDES algumas empresas né financiamento de Exim financiamento para alguns projetos específicos então a gente só tem sempre manter o diálogo com o BNDES para continuar aprimorando as condições de financiamento para a indústria e para o cliente final bom e para encerrar Luiz faço uma pergunta aqui que é complexa e acho que aproveito para você pode emendar sua mensagem final que ela seja isso inclusive uma pergunta de vários dos jornalistas que mandaram pelo chat ou pelo whatsapp o Márcio o Stefani também é um deles que está sempre presente aí perguntando foi um dos que perguntou sobre os riscos dessa ociosidade global record que a gente está tendo você gostou na apresentação essa queda de 91 para 70 e poucos quais são os riscos dessa ociosidade record global para a nossa indústria aqui localmente é os riscos sendo bastante transparentes são altos não dá para fugir dessa discussão quanto mais estável for o país quanto menos volatilidade tiver no país quanto redução do custo do Brasil e estímulos às exportações quando eu falo estímulo não é no sentido incentivo pejorativo é como todos os grandes países fazem a gente tem tem chances de competir acho que de vocês Márcio você e outros que acompanham o nosso dia a dia que estão próximo da indústria vocês visitam as nossas fábricas vocês conhecem as nossas fábricas todos os lançamentos de investimento em fábrica novas linhas de produção novos projetos vocês foram convidados então não é uma coisa virtual vocês viram vocês visitaram essas fábricas vocês visitaram laboratórios pistas de testes que as nossas organizações já investiram ou estão investindo no Brasil vocês testam os nossos produtos inclusive sendo muito sincero e transparente com vocês eu até fico chateado quando alguém coloca uma foto numa matéria com um carro poluindo soltando fimaça porque eu acho que isso é uma informação errada para o leitor então eu acho que alguns estão fazendo confusão ou para fazer uma matéria mais provocativa passa uma informação errada o que eu quero dizer para vocês é que a nossa indústria é muito forte ela tem fábricas com indústria 4.0 com laboratórios com pista de teste com produtos bastante avançados inclusive alguns modelos já oferecendo diversos itens de segurança diversos itens de conectividade vocês já tiveram até casos de veículos autônomos ou semi-autônomos sendo oferecidos ou testados vocês já viram veículos comerciais com eletrificação com algum grau de eletrificação então eu reforço que a questão a indústria mesmo nas dificuldades mesmo passando pela crise 2015 2016 tem um parque fabril muito bem estruturado para as novas fases a nossa mão de obra a nossa engenharia é de primeira qualidade vocês sabem eu visito também laboratórios pistas de testes e tenho um orgulho de trabalhar no setor automunístico no Brasil os produtos que nós entregamos são produtos eficientes e que não poluem não soltam fumaça então a questão é como sociedade a gente ajudar o país a reduzir as ineficiências do país reforma administrativa reforma tributária investimentos de infraestrutura como o Alexandre destacou que vão trazer mais investimentos para o país vão gerar mais renda para a população então tem um desafio sim Márcio eu acho muito preocupante a questão da ansiosidade no mundo isso afeta o nosso setor e a matriz vai estar olhando qual o país mais competitivo para direcionar projetos e cabe a nós brasileiros executivos aqui da nossa da nossa indústria e espero contar com vocês brigar num bom sentido para melhorar as condições da infraestrutura tributária e tudo aquilo que eu já mencionei para vocês mas eu sou um otimista brigo bastante e continuarei brigando pelo setor e a Fábia tem um time muito bem preparado nós estamos até junto com o secretário o subsecretário Jorge Lima trabalhando na questão do curso Brasil e nós vamos entregar como já temos feito propostas concretas e vamos cobrar também seja do executivo seja do do parlamento melhores condições para a nossa indústria para gerar emprego para gerar renda e para melhorar esse país e para melhorar e para melhorar o subsecretário